A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A COURT A COURT A COURT A COURT Ah, mas eles não estão aqui, sei lá? Ah, eu estou aqui. Pabé, você, não, aqui é só um chute. Alô, rapaz. Tome. Tome, tome, tome! Tome, tome. Tome, tome, tome. Tome, tome, tome. Tome, tome, tome. Tome, tome, tome... Tome, tome, tome. Tome, tome, tome. Tome, tome. Tome, tome. Tome, tome. É que não essa tudo é muito grande. Nossa senhora, tía muito snowedinha. ... Comms hiatus... Não vai nem ficar no capo. Agora é mais eu não vou ir à da minha mão? Mas... Já não vou ir à da minha mão. Bem, mas eu vou ir à minha mão. Agora eu vou ir à minha mão. Você vai me levar ao menos um salário. Ela é forte! Ele faz as surpreso. Frame show. Claro que você não tem aqui. Eu tenho passada. Os cara a me conhe Growlotto. Bem aqui você está te evitando. Olha esse aqui. Sim. Eu me sinto aqui, tá. Olha! 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 Detante vai... Vou dar a tor-feil aqui, sa từ. Ah, este então. Oh Ela é joel wahr delineada. Ah, ela é j Intente, ela é. Olha, estão próximos! Olá, fica aqui na minha ronda! Não, como é aqui? Aplica na fortemente. E como ele de bote. Tu! Põe o toque do outro lado. Oh, ele é joelizinho. Ele é maravilhoso. Ah, eu quero ir. Enlève-la, eu quero ir para o meu amigo. Vou-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Vamos a me exercer, vamos. Se engana a me exercer. É muito bom mesmo, lá. Não, não, não. É muito bom, não, não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Como é que você está aqui? Como é que está aqui? Você está aqui? Você está aqui? É um pouco mais perto. Um pequeno! Um pequeno! Um pequeno! Um pequeno! Um pequeno! Um pequeno! Você quer que você esteja aqui? Não, 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 não. Você não gosta do que comer, não, não, não. Me perdi, beijo! Olha só! Vamos lá! Vai! Vamos lá! Vamos lá! O que é isso?